Bomba do dia! Felipe Massa dá primeiro passo na judicialização do seu processo contra a Fórmula 1, ou contra a FOM, para reaver o título de 2008. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, eu não pretendia lançar um vídeo hoje, estava resolvendo outras questões aqui pessoais, mas saiu essa informação e nós temos que falar sobre ela, porque na verdade já havia sido avisado. Felipe Massa já havia dito que entraria sim com um processo, principalmente por conta das evidências mais recentes de que sim, a FIA e a FOM sabiam de todo o esquema antes do término da temporada de 2008, o que é gravíssimo, se é que você me permite opinar. Então vamos aos pontos aqui, porque eu sei que vai ter gente defendendo massa, vai ter gente falando contra ele, falando que é ridículo. Eu primeiro vou colocar da seguinte forma, você, seja você quem for, a área que você atura, independentemente de cargo que for, se você fosse prejudicado na sua área de atuação e anos depois descobrisse que sabiam disso e fizeram nada para alterar o rumo das coisas, para te proteger, para fazer algo justo para você, com certeza você buscaria de alguma forma reparação por isso. Isso é normal, então eu, Matheus, não vejo como sendo algo ridículo o que o Felipe Massa está fazendo, pelo contrário. Já expressei aqui a minha opinião a favor do Felipe Massa. Mas vamos lá, para você que não está entendendo, que não está sabendo das últimas novidades desse caso, é o seguinte. Foi revelado que Max Mosley, o presidente da FIA na época, já sabia do esquema do Crashgate durante o Grande Prêmio do Brasil, o final de semana do Grande Prêmio do Brasil de 2008, ou seja, antes mesmo do término da temporada. Até então, nós achávamos que ficaram sabendo disso junto da gente, com aquela revelação do Reginaldo Leme, no meio de 2009 e tudo mais. Então não, já morre aí e o Felipe Massa já tinha até falado que acreditava por conversas que ele tinha tido ali nos bastidores, que sim, que o pessoal já sabia isso antes mesmo da temporada de 2009 começar. Então já tinha um borburinho nos bastidores, que tinha rolado uma manipulação em Singapura. O que que isso muda para o Felipe Massa? Enquanto ninguém sabia da manipulação lá em 2008 e 2009, todo mundo brincava falando, ah, o Glock que errou, o Glock entregou para o Hamilton, tinha aquela brincadeira com o Glock. A partir do momento em que a manipulação foi exposta pelo Reginaldo Leme, aí já mudou um pouco a visão, já falou, peraí, nós temos uma corrida que foi manipulada, comprovadamente manipulada, roubada e ela não foi excluída do resultado final. Deveria ser o mínimo a se fazer, já que estamos falando de um esporte em que a ação de um interfere diretamente nos outros. Automobilismo não é que nem atletismo, que nem natação, que cada um fica na sua raia, então se você afogar ali não vai afetar em nada os outros. No automobilismo, se você toma uma decisão, isso afeta a estratégia de outros, que é exatamente o que aconteceu com o Massa. Inclusive, você deve se lembrar que o pit stop famoso do Massa, em que a mangueira fica presa, é justamente aquele do safety car do Nelsinho. Então, ele não entraria naquele momento e, claro, aí você entra muito no IC, né? Ah, e se ele não entra ali, talvez a mangueira não ficasse, mas o que importa é o que aconteceu. E o que aconteceu é que houve uma batida deliberada e, nessa batida deliberada, o Felipe Massa entrou nos boxes e foi prejudicado, porque ele era o líder da corrida e a mangueira ficou presa ali. Mesmo que ele não tivesse sido prejudicado, vamos colocar que ele tivesse vencido a corrida, o resultado correto seria o quê? Apagar essa corrida dos livros de história. Não dos livros de história, mas dos resultados, vamos assim dizer. Você deveria apagar o resultado por ter sido uma corrida manipulada e que, inclusive, deu muito certo. Eu sempre elogiei muito a falcatrua do Briatore, porque ele é muito inteligente, é um cara que entende muito de Fórmula 1 e, até para fazer merda, ele faz direito. O cara fez todo um esquema em que o Alonso venceu a corrida largando lá de décimo alguma coisa, décimo segundo, sei lá, alguma coisa assim. Então, deu certo. Ainda funcionou. Essa informação que o Felipe Massa teve, que nós recebemos durante esse ano de 2023, que, na verdade, Charlie Whiting e Max Mosley já sabiam em 2008, antes da temporada acabar, e que não fizeram nada, alegando o seguinte, que assim que foi entregue a premiação da FIA por regulamento, você não pode mudar mais o campeonato. Então, eles deliberadamente fingiram que nada aconteceu, sabiam da manipulação e decidiram deixar para debaixo dos panos. E é aí que entra o problema. Se você tem uma corrida manipulada e essa corrida é excluída da equação do campeonato, automaticamente você tem um novo campeão mundial, que é o Felipe Massa, e talvez você tenha alteração em uma outra posição ali, eu não vou saber dizer de cabeça. Mas o campeão, que é o ápice do campeonato, você teria essa alteração. Matheus, você é a favor de tirar o título do Hamilton? Não, pelo simples fato que o Hamilton não foi quem manipulou, não foi envolvido diretamente nisso. O Hamilton, assim como o Massa, não sabia de nada. Então, o Hamilton não tem culpa do que aconteceu. O que eu já falei algumas vezes aqui no canal que sou a favor? A Fórmula 1 tem campeão posto, a Fórmula 1 tem cara que venceu usando o carro do companheiro, que no meio da corrida o companheiro entregava o carro para ele. A Fórmula 1 tem um monte de coisa bizarra. Por que não, em 2008, você colocar lá o asterisco e falar o campeão de 2008 após as 18 provas é o Lewis Hamilton e o campeão nas 17 provas que foram legais é o Felipe Massa, ou seja, dois campeões mundiais. Você não prejudica o Lewis Hamilton, você não faz uma injustiça com o Lewis Hamilton e você faz justiça com o Felipe Massa. Ao meu entender, é a melhor solução. Eu sei que vai ter nos comentários muita gente falando de 2021 também. 2021 é uma outra história porque até hoje não se sabe se foi manipulado. Tudo indica que foi um erro e erro você não tem como mudar, porque o erro é o erro. O erro não é uma manipulação, não é uma ação deliberada visando prejudicar ou beneficiar alguém e foi assim a temporada inteira a favor de Hamilton e de Verstappen. Então, 2021 é um caso muito à parte, o pessoal vai dar xilique na internet e tudo mais, Agora, 2008 é uma corrida, até onde se sabe, a única manipulada da história e isso é muito grave. Eu acho que só pelo fato de ser manipulada, mesmo tendo descoberto em 2009, já era suficiente para a Fórmula 1 ter que entregar um título ao Massa. E o Massa mandou uma carta através dos seus advogados para a FIA, a FOM, porque isso é da lei do Reino Unido, eles têm que fazer isso, mas dando um prazo de duas semanas para eles tomarem uma decisão. Se a decisão que tomarem não for satisfatória, a Massa então entrará efetivamente com o processo legal. Isso significa que provavelmente a Fórmula 1 ou vai entregar um título para o Massa de 2008, ou vai ter que ir na justiça e aí, meu amigo, eu não faço ideia do que vai acontecer, porque eu não entendo absolutamente nada dessa parte do direito, das regras da Fórmula 1 relacionadas a isso, lá no Reino Unido, ou o que for. Não entendo, não sei, eu fico na torcida para que a justiça seja feita. A justiça é não tirar o título do Hamilton e entregar um título ao Felipe Massa. Repito, Fórmula 1, o automobilismo, não é atletismo, em que cada um está na sua raia. A ação de um impacta diretamente nos outros, Vidi Latifi batendo nas últimas voltas e o Hamilton perdendo o título por conta disso. Então você entende que há muito mais em jogo e, óbvio, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários se você é a favor ou não de entregar um título para o Massa de 2008. Fala aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, ficar de olho aqui no canal, porque com certeza teremos novidades. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau, tchau!